E aí meus amores, tô iniciando um vlog aqui pra vocês com os olhos fechados por conta do sol. Agora são nove e pouco da manhã, não, vinto, dez e pouco da manhã já. A Lana tá aqui e a gente tá no centro da cidade resolvendo algumas coisas. E eu vou gravar tudo pra vocês, tudo que eu conseguir, porque se meu celular descarregar, né, não vai ter como. E mais tarde vai ter que ir em dentista, então eu vou gravar tudinho pra vocês, tá bom? Agora a gente tá indo no médico pra Lana fazer exames e eu vou gravar pra vocês ela sofrendo, se eu conseguir, né? Não sei ainda, acho que ela vai tirar só sangue, mas eu vou gravando pra vocês, tá bom? Só sangue, só. Né, Lana? Só sangue. Ai, gente, eu tô tão sedentária que quando um pouquinho eu já tô assim, ó, morrendo. Gente, daqui a pouco as pessoas vão começar a me encarar achando que eu sou louca, né? A única doida com o celular, assim, pro alto, dez horas da manhã no centro da cidade, né? Mas tá bom. A Lana tá aqui preencher o celular pra realizar os exames. Não, a Lana. Que tempo, a Lana? Pesos nove e zonas que eu tenho pra pensar no centro da internet. Não, acho que eu não kyse. Pois dá. Viver por aqui, né? O ar tá ligeiro Eu achei que a Lana ia tirar sangue Mas não tirou, gente Só fez isso aí que eu gravei pra vocês Né, Nana? Não foi jogando nada Nem eu E agora a gente vai Ai, a gente vai ter que tirar título de eleitor Porque eu também não tenho nem ela Então a gente já resolveu fazer tudo hoje Agora eu e a Lana vamos fazer nosso título Né, Lana? Que você vai começar a votar Gente, eu tenho 20 anos e eu nunca votei Vamos fazer nossos títulos agora Então, amores, a gente já fez nosso título Né, Lana? Só isso Agora a gente tá indo lá no Santander Abrir uma conta pra Lana Né, Lana? A carinha Já chegamos em casa, a gente vem pegar a Maitê E vou levar lá no dentista agora Né, filha? Vem cá falar oi pras titias Aoi Vai escovar o dentinho dela Você quer escovar o dente dela? Escova o dente dela Escova o dente dela Escova o dente dela Escova o dente do bebê Escova o dente Você tá escovando o dente dela Olha só Aê? Vamos ver o dente da Maitê agora? Vamos ver o dente da Maitê? Ai, meu Deus Que lindo Que oldenção dela Ela não tá muito receptiva Escova o dente do bebê Olha só! Está branquinho o dente dela? Está branquinho? Vamos ver se o da Maita está branquinho também, igual o da Boneto. Que lindo o dente dela! Vocês também irão me enganar, não sou boa! Vamos ver o dentão! Que lindo! Está vendo? Está vendo o dente dela? Vamos ver o seu? O que tem aqui no seu dentão? Vamos ver o dentinho da Maita? Olha para a mãe! Que lindo! Você está com sono? Você veio aqui me ver com sono? Você quer dormir? Não quer ver dente? Escova o dela de novo! Escova o da bebê! O nariz? Isso! Agora o que aconteceu? Que lindo esse dente, mãe! Está tudo branquinho! Está tudo branquinho aqui na frente! A gente se desprezava vê-lo atrás! Olha só! Deixa eu ver como que é! Escova de novo! Escova de novo! Escova o dente da boneca! Vamos ver o dentão da Maita? Tê! Olha aqui no espelho! Dá um sorrisão para a gente ver! Nossa, gente! Está vazio! Você não quer ver? Pronto! Acabou! Acabou! Pronto, amor! Acabou! Cadê o dentinho da Maita? Acabou! Acabou! Uma pasta! Deixa eu segurar para você! Pega a escova! Uma escova! O que você gosta? Uma escova! Gostou? Não é linda? Peguei até de gatinho! Eu sei que vocês gostam de gatinho! Todo mundo! Pega a pasta! Coloca a escova! Todo mundo! O jeito certinho que faz! Daí com isso eu já consigo fazer uma limpezinha! Eu queria mesmo fazer a profilaxia nela! Com o motorzinho! Mas hoje vamos tentar fazer com a escova! Para ela ir acostumando! A gente pode marcar para ela vir uma outra vez! Para a gente fazer com a escova! Gostou da bebê? Escova o seu preto! Gostou? Escova o seu dente para eu ver! Ah, o da boneca e você quer escovar? E você vai escovar o seu! E o da maite! Escova o da maite! Escova o da maite! Para eu ver! Escova o seu! Que delícia No começo ela vai resistir mesmo Até com você ela vai resistir Só que mesmo assim vai fazendo Vai até que uma hora ela acostuma É Se você for comprar a escova Você tem que sempre olhar a faixa etária Que nem essa aqui é de 0 a 2 anos Que ela tem menos de 2 anos Porque o que diferencia de uma escova pra outra? O tamanho da cabecinha da escova Esse tamanho aqui Cada um vai ser próprio Pra cada idade O tamanzinho pra encaixar melhor na boca Fazer melhor a escovação A marca tanto faz Eu não gosto de recomendar nenhum A única coisa que tem que prestar atenção É se as ferdas são macias Essa aqui ó, extra macia Suave Então é a única coisa que tem que prestar atenção O tamanho da cabeça da escova Cada faixa etária tem um tamanho diferente E a cerda tem que ser bem macia A pasta Uma coisa que tem que observar Quando for comprar pasta É olhar a quantidade de flúor que a pasta tem Na caixa sempre tá escrito Você procura onde tá escrito 1100 ppm de flúor Vou procurar aqui pra mostrar Aqui ó Procura sempre na caixa 1100 ppm de flúor É a quantidade de flúor que a academia brasileira de odontopediatria recomenda Só que o flúor Se ele é ingerido numa quantidade alta Ele se torna tóxico Então por isso que sempre a escovação tem que ser feita pelos pais Quando é assim Biquininho E quando a criança já consegue fazer sozinha Mesmo assim ela precisa ser super visionada Tem que sempre incentivar a criança Ai o cabelo dela não Tem que sempre incentivar a criança A cuspir a pasta A não engolir Fala que se engolir faz doer na barriga Pra ela não engolir Porém A gente tá falando de criança né E é difícil Ainda mais essas pastas Que tem um gosto Uma delícia É Fute-frute Morango Quem nunca foi criança engoliu pasta né Então Então tem uma quantidade certa Que coloca na escova Pra caso ocorra a ingestão do flúor A criança engola não tenha problema Não seja tóxico pra ela Vamos colocar a pasta na escova Vamos colocar aqui ó Vamos colocar a melecadinha Assim ó Isso aqui É o suficiente A gente fala que equivale a meio grão de arroz cru Pra crianças de 3 a 7 anos É um Equivale a quantidade a um grão de arroz cru E acima de 7 anos Pode ser do tamanho de uma ervilha Nunca mais que isso Porque se acontecer da criança acabar engolindo Não tem problema Essa é uma quantidade que não vai ser tóxica Aí Agora é o momento hein Maite Você vai deixar eu escovar o seu dentão? Vai? Vamos escovar o dentão da Maite? Vamos Escovar o dente da Maite Ó Vamos escovar o dente da Maite Ah Não chora amor Não chora Não se esconda Já escovou o dentinho Já sei ó Maite Você escova o da boneca E eu escovo o seu Então Escova o da boneca E eu escovo o seu Enquanto você escova o da boneca Escova o da bebê Escova aqui ó Olha aqui Escova o dente da bebê ó Escova assim ó Toma Escova o dente da bebê E a tia vai escovar o seu Mostra o seu dente pra ela O da bebê é você Escova Escova assim ó Nossa Nossa senhora Olha aqui na frente Você faz movimentos Ih é gostoso amor Promete Ó aqui ó Você faz assim Aham Em cima também Aham Aqui na frente ó Em cima também E aqui na Faz bolinha E a arclash vai ficar o pouco fechado Mas o que a gente faz o jeito que dá Mesmo que ela chore Tem que ajudar a tia Minha surpresa Você tá me ajudando tanto Sabia que você tá me ajudando um monte Eu tô muito orgulhosa de você Porque seu dente é lindo De princesa Igual você Igual sua roupa De princesa Obrigada tia Passa você no seu Passa no seu dente Passa no seu dente Passa no seu Essa marca Eu já tinha comprado Então você vê Porque tem um saquinho Mas outras não tem Então Vamos passar no seu dente Vamos Ah Não chora Eu vou te dar Eu vou te dar uma surpresa depois Se você for bozinha Você vai ganhar um presente Se não Você não vai ganhar Então quer passar mais uma vez na boneca Passa mais uma vez na boneca Passa na minha 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 Ela já percebeu já Passa na boneca E sai na lá depois Vamos passar no seu dente Vai ter Vamos passar Segura o meu Vai ter uma boneca Vai ter uma boneca Vai ter uma boneca Não 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 Segura a boneca Eu quero ver Segura a boneca Eu quero ver Segura a boneca Ó, facinho. Aqui vai fazer a minha roupa. Pronto, pronto. Pronto. Ó, meu amor. Que coisa! Então, gente, foi basicamente isso. Em relação aos documentos que eu e a Lana fomos fazer, eu não consegui gravar muito pra vocês por conta da correria, porque a gente tava pra um lado, pro outro, toda hora, indo de um lugar pro outro. E por conta também da carga do meu celular, que tava descarregando, e eu resolvi guardar um pouquinho da bateria pra gravar lá no Dentista da Maitê, tá bom? E foi isso que vocês viram lá no Dentista. A Bruna ensinou tudo certinho pra mim. Quinta-feira a Maitê tem outra consulta. E eu vou gravar também tudo pra vocês. Então, sigam a Bruna. Eu vou estar deixando o Instagram dela aqui. E o link vai estar aqui na descrição pra vocês seguirem muito ela. Ela é uma ótima profissional. Se você for daqui de Marília e você tiver um filho, uma criança, a gente leva nela, porque, sério, fiquei apaixonada com o tratamento dela com a Maitê, o jeito que ela trata. Super carinhosa, atenciosa. Então, vale super a pena. E é ótimo também você acompanhar os dentinhos do seu bebê. Às vezes a gente acha que não é muito necessário por ser criança, mas é aí que a gente se engana. Que é onde a gente tem que prestar mais atenção por conta das coisas que come. Não são todos os casos, mas no meu caso a Maitê come sim algumas coisas doces, né, no caso. Então, é sempre bom a gente estar acompanhando e ver se tá tudo certinho. E cuidar também totalmente certo, assim, da saúde bucal do nosso filho. Porque eu não sabia muito bem quantidade de pasta nem nada. E agora eu tô tendo mais informações e vou poder cuidar melhor da Maitê em relação a isso. Gente, aqui tá as coisas que a Maitê ganhou. Eu só tenho que agradecer a Bruna por toda a atenção, paciência e carinho que ela teve com a Maitê. E ainda deu esses mimos, né? Super atenciosa. Olha, gente, o livrinho de historinha. Uma escovinha de dente nova pra Maitê. Que a Maitê, ela gosta da escova de dente, mas ela não gosta muito de escovar o dente, não. A pasta de dente. Tudo certinho, pra não ter erro. E o fio dental. Aqui o fio dental. Igual a gente mostrou no vídeo lá na clínica. Então, meus amores, foi basicamente isso que vocês viram no vídeo. Eu cheguei muito cansada. Ainda lá no centro, eu e a Lana passamos em lanchonete, comprando salgados, viemos pra casa porque a gente tava com bastante fome. Cheguei aqui, eu comi e dormi. Deitei na cama e capotei. Acordei, já tomei banho, já jantei. Agora eu pedi um açaí maravilhoso. Vou mostrar aqui pra vocês que já chegou já. Olha, gente, eu já abri aqui, por isso que tá meio mexido. Vocês ignorem minha unha porque ainda tá manchada da tinta. Saiu quase tudo da mão, mas na unha não sai. E, gente, eu amo comprar açaí nesse lugar. Não vou divulgar porque não é parceria, né? Mas, enfim, vou mostrar pra vocês como é caprichado. Porque alguns você compra, só vem fruta aqui em cima. E esse aqui não, ó. Dá pra ver que tem bastante fruta aqui no meio também. E eu pedi um litro. E é isso, gente. Maravilhoso. Agora eu vou comer. E a Maite já tá aqui me pedindo, ó. Tá pedindo aqui já. Então, gente, é isso. Agora eu vou finalizando o vídeo por aqui porque eu vou lá comer aquele açaí maravilhoso. Que eu tô com água na boca já. E se vocês gostaram do vídeo, deixa bastante like aí, gente. Que me ajuda demais na divulgação do vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreva. Ativa o sininho pra receber todos os outros vídeos do canal que eu vier a postar. Que eu tô bastante ativa aqui. Tô tentando postar bastante vídeo legal. Então, ativa o sininho. E se você ainda não me segue lá no meu Instagram, é esse aqui. Me siga por lá. Que a gente sempre traz bastante coisa legal lá pra vocês também. Sorteio, enquete, perguntas pra vídeo, ideias de vídeo. Eu pego tudo lá. Então, me sigam por lá. E é isso, meus amores. Um beijão. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.